Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up Fala galera, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje um vídeo diferente Vocês já viram Clash Royale na vida real, Clash Royale 3D, agora temos o Clash Royale dentro do GTA V, isso mesmo Mas antes de eu mostrar pra vocês essas imagens muito loucas, eu quero falar pra vocês clicarem aqui no botãozinho vermelho De inscreva-se pra não perder mais nada aqui no canal Bruno Clash, clica aí no botão inscrever-se, deixa aquele like que vai ser muito top Então vamos parar de agonia, vamos começar a mostrar as imagens do Clash Royale dentro do GTA V Então eu vou entrar também agora no GTA V, ó, foi, é isso mesmo, estamos aqui no GTA V galera Com os personagens do Clash Royale, do Clash of Clans né, os bárbaros aqui tomando vida e estão aqui dentro do GTA V Esse vídeo foi postado pelo meu brother BFA, o francês, o link dele tá aqui embaixo, do vídeo completo dele tá aqui embaixo na descrição Então cara, não vacila, já clica aí também pra ver a versão dele lá, que tá muito top também, bacana hein Então é o seguinte, acompanhem agora tudo, cara, são 10 minutos de GTA V com personagens do Clash Royale Não esquece, porque é o seguinte, não deixa de ver, porque não tem só o bárbaro Então acompanhem porque tá muito louco em todas as situações, no carro, no caminhão, pulando, tá muito louco Não vacila agora, aqui no canal Bruno Clash Não vacila agora, aqui no canal, tá muito louco E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.